E aí galera, bem-vindos ao Nossa Verde, aqui quem fala é o Meide, hoje trazendo pra vocês um videozinho só pra conversar com vocês mesmo e agradecer por tudo que vocês tem feito, o meu video vou melhorar, foi realmente excelente pra mim, o feedback foi muito bom, só tenho que agradecer a vocês, eu queria muito mesmo deixar claro que eu li todos os comentários, eu nem estava em casa, eu estava em Nova York e eu estava lendo do meu celular todos os comentários, meu amigo ficou até com raiva de mim quando saia do celular, mas eu li todos, eu queria agradecer mesmo de coração, eu gostei muito do feedback, eu entendo que o meu canal é um canal competitivo, que o público é diferente, eu até prefiro o público do meu canal sem querer falar mal dos outros, né, logo obviamente, mas eu prefiro o público do meu canal, é um público um pouco mais, vamos dizer assim, experiente em games e etc, né, então muito obrigado mesmo, deu mais de mil e sei lá quantos, trezentos gostei, poucos dislikes, então eu fiquei muito feliz mesmo, muito agradecido por todo o feedback que vocês deram, comentários, vários comentários, e comentários excelentes, comentários assim, parágrafos, entendeu, me explicando o que vocês achavam que estava acontecendo, e eu só tenho que agradecer, então, primeiramente era isso que eu queria falar, e a segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje, eu até ia fazer esse videozinho aqui, conversando com o meu volante, né, mas está um dia muito feio lá fora, está chovendo, sei lá, eu falei, ah, não vou sair, fiquei com preguiça, não vou sair, mas depois eu faço isso, e eu queria fazer o seguinte, passar uns 3 dias pra você, eu vou estar trazendo, conversando com o meu volante em breve, vou estar trazendo, ah, falando nisso, o que que você quer escutar nessa série do Conversando com o meu volante, o que que vocês querem saber de mim, do Meid, do Gustavo, podem perguntar, podem deixar o comentário abaixo, eu vou ler todos, e vou tentar responder no próximo vlog pra vocês, tá bom? Então, vou trazer também a série, a famosa série, a minha predileta, Meid Entrevista, está pra voltar, tá, com um ou dois capítulos, vamos ver como é que vai ser, tá, mas pessoas, nota 10, podem aguardar, que vai ficar muito show, tá, então, isso vai voltar, conversando com o meu volante, as dicas do código competitivo pra iniciantes vão continuar, tá, o meu último foi muito bom, gostei muito também, muito obrigado, do Teams, todo mundo entrou nas comunidades que eu coloquei no Facebook, nos grupos, foi muito bom, muito bom, o pessoal já está lá, se comunicando, já vi Teams se formando esses dias, então eu fiquei muito feliz de poder ajudar esse pessoal, muito obrigado, o pessoal também que me adicionou no Facebook, valeu pessoal, a gente pode se comunicar por lá sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou trazer unboxing, review e comparações, tá, posso avisar que um vai ser da placa Halpage, HDTVR, né, Halpage, e a que eu uso, que é a Blackmagic Intensity Pro, que eu uso que é, na verdade é uma capture card mesmo, é um cartão mesmo, né, é um PCI Express, então eu vou fazer um unboxing, review e comparar as duas placas de captura pra vocês, e algumas coisinhas a mais, eu vou trazer o meu Serap novo, que mudou um pouquinho, talvez um videozinho do meu computador novo, que eu montei esses dias, mas é isso aí pessoal, eu queria trazer apenas essas informações pra vocês, pra vocês ficarem ligados, e, mas o motivo mesmo desse vídeo, era agradecer o ótimo, o feedback excelente que eu recebi no meu último vídeo do Vou Melhorar. Pessoal, muito obrigado mesmo, inscreva-se no meu canal, clicando aqui no logo da Arena Gameplay, tá, clique em gostei e favorite esse vídeo, demora nada, três segundinhos, você me ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Vejo vocês em breve, na verdade na sexta-feira, com uma livestream às 18h30. Um abraço e até a próxima, fui! Ah, e se você quer assistir o videozinho do Vou Melhorar, né, que eu esqueci de falar, clique aqui, ele tá aqui, você pode assistir agora e ver do que eu tava falando, né, porque se você não assistia, você não tem a mínima noção do que eu tava falando, né, então eu vou melhorar, ele tá aqui, e se você quer assistir a livestream de um campeonato, pra você ter noção mais ou menos de como funciona, clique aqui, essa aqui foi a final da livestream do último campeonato que nós tivemos de CTF. Então, agora sim, fui! Sério, clique aí, pode ser aqui também, mas... Ou então, não escreva-se aqui em cima. Sério?